Olá, seja muito bem-vindo ao canal, esse é mais um vídeo para o JN. Você já parou para pensar o que você quer? Aonde estão os seus projetos, os seus sonhos? Na verdade, você já parou para pensar aonde você pode estar daqui a 10 anos Em qual situação, como pode estar a tua vida daqui a 10 anos? Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou trabalhando do jeito certo? Será que eu estou me esforçando da maneira correta? Será que tudo que eu estou fazendo está valendo a pena? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você tem contas todo mês para pagar? E que se você trabalha de funcionário, você tem um salário fixo? E esse salário não muda? Ele pode aumentar pouca coisa, mas ele não muda? Ou seja, você não pode gastar mais que você ganha? Você sabe que você vai gastar todo mês e você pode se programar E fazer um cálculo daquilo que você pode comprar daqui a 10 anos Se você continuar nesse mesmo lugar? Já parou para pensar o que você pode ter daqui a 10 anos Trabalhando com o mesmo salário? Parou para pensar nisso? Você parou para pensar que existem muitas pessoas que sonham igual você Que projetam tantas coisas Igual você projeta? E você já percebeu que pouquíssimas delas Conseguem alcançar os seus sonhos? Conseguem chegar no objetivo ou acertar o alvo? Pois bem, você deve ter percebido, né? Deve ter percebido que se um cachorro está amarrado numa árvore E a comida está mais distante do que a corda dele alcança Ele está próximo daquilo que ele tanto quer Mas ele não chega lá Ele não come, ele não se alimenta Ele não toca no que ele quer Porque a corda impede Eu quero começar o vídeo pedindo para você Qual é a corda? Qual é a corrente? Que está te aprisionando Que está te prendendo E que está te limitando de chegar aonde você quer Coloque um pause nesse vídeo, por favor Verdade Coloque um pause nesse vídeo E comece a pensar O que está te limitando de você vencer na vida? O que está te limitando de você lutar por você? Percebe? Percebes, né? Que ninguém luta por você Que ninguém vai fazer alguma coisa Podem te ajudar aqui quando você precisa Mas para você mudar de vida Você tem que remangar as mangas Levantar a cabeça E você acreditar em você mesmo Confiar que há um Deus no céu Que está todo momento Toda hora cuidando de você Guardando você Mas que espera de você alguma coisa diferente Qual é a corda que te limita E que te faz não ir aonde você quer ir E te impossibilita de conquistar o que você quer conquistar Qual é essa corda? Acordei Eu acordei hoje sim com vontade De chacoalhar alguns Que fazem parte do meu canal Que são gente boa Que são de família Que tem sonhos Que tem projetos Igual muitos outros tem Igual eu tenho E que por um descuido da vida Não conseguem chegar lá Não conseguem alcançar E a minha crítica é construtiva Porque eu quero que você um dia me chame no whatsapp Pode me chamar E dizer Jonathan eu vi um vídeo teu E daquele dia em diante Eu criei um perdão da palavra Vergonha na cara E eu fui lutar por mim Porque eu vi que ninguém lutava Eu fui acreditar naquilo que eu tanto queria E eu lutei E sabe de uma coisa? Deus ele me ajudou Deus me deu força Deus me deu sabedoria Abriu as oportunidades Me deu graça Deus ele me deu novas estratégias E eu pude chegar lá Onde eu nunca imaginei que eu chegaria Jonathan muito obrigado Eu quero ouvir isso de você Tem um personagem na bíblia O nome dele Ele é Davi Ele sonhava em ser soldado do exército Ninguém deixou ele ser Nem a família dele deixou ele ser Ele queria ser só um soldado A família dele, os amigos Ninguém acreditava nele Mas ele confiava em Deus Continuava trabalhando Fazendo a sua parte E sonhava Sozinho pela noite Quando ele dormia Ele sonhava No seu coração Eu quero ser Eu quero chegar lá Sabe o que Deus viu nele? Um guerreiro Alguém que não desistiu Alguém que Mesmo vendo O seu sonho Se distanciar Mas todo dia Ele acreditava Ele confiava E Deus disse Poxa vida Esse menino é bom Esse menino Ninguém merece O amor de Deus Somos todos pecadores Mas esse menino Ele confia de verdade Ele tem esperança Eu vou fazer ele Não ser um soldado do exército Eu vou fazer ele ser Rei de Israel E como o rei de Israel Ele vai ser o cabeça do exército E todos vão ter que obedecê-lo Todos vão ter que se subordinar a ele Porque ele acredita Ele não foi soldado Ele foi rei de Israel Ele foi chefe dos soldados Por quê? Porque ele era um menino Que não tinha nada Mas tinha fé E tinha força Ele não desistiu Ele resolveu lutar Ele não ficou sentado Em um sofá Esperando as coisas Cair do céu Ele foi trabalhar Ele foi querer conquistar E Deus esteve com ele Então deixa eu Com poucas palavras Dizer pra você Hoje É quinta-feira Dia 31 de julho Me perdoe se estiver errado Ou é 31 de julho Ou é 1 de agosto Hoje eu sentei aqui Pra dizer pra você Ninguém vai lutar por você Ninguém vai fazer nada por você Tá difícil os fretes Quer desistir? Desista Entregue Venda caminhoneta Venda o caminhão Faça qualquer coisa Desanime Volte a trabalhar numa fábrica Tenha o teu salário Saiba qual é o teu salário E fique por lá Pode fazer isso Agora Se você quer Quer literalmente ser corajoso Você vai fazer alguma coisa Pra que isso mude Você vai fazer alguma coisa Primeira coisa que você deve fazer Se você quer sair dessa situação Saia da comodividade Par de viver uma vida Fácil Levanta-se Joga no sofá Fica por casa Ou vai pra empresa Ou vai pra empresa Não muda Não cria estratégias Não cria projetos Não Gasta mais do que ganha Não consegue juntar um dinheiro Ah, eu tenho contas Todo mundo tem Mas você precisa de uma estratégia Pra você ter uma forma de fazer o dinheiro girar Pra você poder investir A primeira coisa que você precisa fazer Invista em marketing Invista em divulgação Você precisa disso Não é visto quem não é lembrado Ou melhor, não é lembrado quem não é visto Você precisa divulgar Você precisa aparecer Por que as empresas pagam milhões Milhões pra aparecer numa emissora de televisão Em rádios Porque é preciso aparecer A tua marca precisa aparecer A primeira coisa Divulgue 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 John que não tá aparecendo John que tá difícil Você acha que é de uma semana pra outra Que é de um mês pro outro Divulgue 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 E não se canse de divulgar Corra atrás Vá atrás Lute Não desista Não desanime Eu quero falar uma frase Que eu sempre falo Fretes Sempre existirão Você quer fazer parte do povo Que trabalha com frete e ganha pouco Você quer fazer parte do povo Que desiste e volta pras fábricas Pras empresas Ou você quer fazer parte do povo Que busca sabedoria em Deus Força em Deus Garra e luta Pra trabalhar com fretes E ganhar bem Em que grupo você quer entrar? Se é no grupo daqueles que trabalham Não desanimam E ganham bem Então Levante a cabeça E lute Levante a cabeça E acredite E não se entregue Na primeira derrota Que você tiver Não jogue as cordas Na primeira decepção Que você tiver Vá atrás Crie estratégias Pai Sente Medite Peça sabedoria pra Deus Porque precisa-se De sabedoria Pra conseguir administrar bem E precisa administrar bem Pra conseguir ganhar bem E precisa-se ganhar bem Pra poder viver bem Vive-se bem Quem tem A presença O amor de Deus O cuidado de Deus A proteção de Deus E quem recebe Sabedoria de Deus Pra poder administrar bem Quero desejar Um ano abençoado Pra você Que portas se abram Que oportunidades cheguem E que você seja O orgulho da tua família E que você lute Por você E que você lute Pela tua família Que você encontre Forças em Deus Pra realmente mostrar Que você é capaz De abrir as portas Que estão fechadas Com a ajuda de Deus E batalhar Pra conquistar Adquirir E ter a sabedoria De Deus Pra administrar bem Um forte abraço Pra você Deus te abençoe Até o próximo vídeo Jonathan Daniel Máteos